Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo de Pizza Pra quem não me conhece, eu me chamo Anderson Nunes E hoje, como material, irei falar pra vocês um pouquinho dos problemas que a gente encontra nesse setor nosso Eu vou focar mais em questão de mão de obra, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, o que eu quero compartilhar com vocês É as dificuldades que a gente encontra de mão de obra, certo? Hoje em dia, a mão de obra está difícil Se você tem uma pizzaria bem estruturada, com bastante equipamento Você não vai precisar de uma mão de obra tão especializada Em contrapartida, com o lado positivo, se você tem bastante equipamento aí dentro da sua cozinha Que auxilia os seus colaboradores Você vai ganhar tempo, vai aumentar a sua produção Você pode negociar um melhor salário Então tem bastante vantagem se você tiver uma cozinha bem estruturada Hoje em dia, um dos problemas maiores de uma pizzaria é o pizzaiolo, certo? Hoje em dia tem pizzaiolo aí que se autovalorizam Eu não acho errado, tá certo, se autovalorizar Mas tem um pessoal que se acha o rei da balachita E quer ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais Sendo que nem o dono consegue tirar um prolabore desse daí Então às vezes se torna inviável você ter uma pessoa, um colaborador com uma mentalidade dessa Pizzaiolo é uma profissão que é muito difícil lidar Pessoal, não vou falar de todos, tá pessoal? Se você é um bom pizzaiolo, se você chega certinho ali no horário Você faz os seus afazeres, o patrão não precisa ficar cobrando Ótimo, a gente valoriza isso daí, certo? A gente observa e analisa isso daí, certo? Mas tem muitos e a grande maioria dos pizzaiolo Se você depender somente do pizzaiolo, você não entender Se você abrir o seu negócio sem entender, sem pôr a mão na massa Você vai ter muita dor de cabeça com pizzaiolo Pizzaiolo falta na sexta, falta no sábado, chega atrasado Se sentem os mais velhos, se sentem o rei da razão Eles não vão te ouvir Às vezes você tem algumas regras dentro da sua empresa O cara não quer seguir as regras Às vezes ele aprendeu a fazer pizza somente daquele jeito E você quer tentar levar a sua pizzaria por um outro caminho E ele só quer fazer daquele jeito Tem muito disso, pessoal Nesse setor nosso tem muito disso Eu já quebrei a cabeça com muitos pizzaiolo mais velhos O pessoal mais velho tem suas manias E eles não gostam de você chamar a atenção deles Tem muita gente que já ignora e tal E acaba tendo aí algumas infrutíferas discussões E eu particularmente não gosto disso Tem muito pizzaiolo aí Se você for dono de pizzaria, talvez já tenha passado por essas experiências O cara se sente o rei da balachita Mas nunca teve uma pizzaria O cara se sente o dono do mundo O dono do setor Se acha o cara, mas nunca teve uma pizzaria Nunca tocou uma pizzaria Só sabe fazer pizza Certo? E esse tipo de pessoa, pessoal Se você tiver essa triste experiência Infelizmente, abra mão Infelizmente, abra mão desse colaborador E procure outro Então, o pizzaiolo Eu acredito que problemas em todos os setores tem Em todas as funções tem Mas o pizzaiolo vai te trazer essa dor de cabeça Ainda mais se fosse o pizzaiolo antigo Certo? Os caras estão sempre Eles estão aqui naquela bolha Naquela bolha de conhecimento das antigas Tem muita gente que não sabe usar um forno esteira Não tem vontade de aprender Não sabe usar um forno flecha de ouro Também não tem vontade de aprender O negócio dele é só forno a lenha E... Às vezes a masseira não sabe usar Só sabe bater massa na mão Eu já tive pizzaiolo que não sabia utilizar o cilindro E também não queria aprender a utilizar cilindro Só queria abrir no rolo Só que... Tem coisas que acabam prejudicando a empresa Por exemplo, se o cara quer abrir A massa só no rolo Sendo que eu tenho um cilindro Ele vai produzir menos Certo? Ele vai produzir menos Porque abrir no cilindro é muito mais rápido Três ou quatro vezes mais rápido Do que abrir no rolo Vocês concordam? Um forno esteira É muito mais rápido Do que um forno a lenha Demanda menos mão de obra Então tem coisas Que o pessoal mais velho Eles são fechados pra isso E se você tiver essa triste experiência Faça questão de abrir mão Desses colaboradores Agora uma outra função Que dá muita dor de cabeça É motoboy O raça pra dar dor de cabeça É motoboy E eu falo com clareza Eu sou motoboy de carteira Antes de eu entrar nesse segmento de pizzaria Eu já tive duas empresas de logística De moto Uma era de motoboy De entregar Tinha várias empresas grandes aí Cliente minha E eu também tive um mototáxi E eu já tive muita dor de cabeça Com essa raça E eu sou uma pessoa de punho duro Se o cara der mancada comigo num sábado Eu corto ele E nunca mais ele trabalhar pra mim E eu tenho muitas pessoas Que já trabalhou pra mim Que fazem parte da minha agenda E às vezes que eu preciso De algum colaborador Motoboy Que eu coloco no meu status Preciso de um motoqueiro Alguém disponível Essas pessoas Na qual eu já abri mão Eles já sabem A forma que eu trabalho Faltou no sábado Pra mim Eu já corto Isso aí é uma coisa Que se todo mundo Fizesse daí Talvez a gente Como dono de pizzaria Viesse a sofrer Porque talvez Viesse a faltar Mão de obra aí Porque querendo ou não A gente tem que ter um pouquinho De De malícia Pra trabalhar E dominar Essas dificuldades Mas motoboy Gente Dá muita dor de cabeça É difícil você encontrar Todo mundo Quando fica desempregado Todo mundo Assim entre aspas A maioria das pessoas Dos homens Que fica desempregado E tem moto É virar motoboy Entende? Então eu não acho errado Isso daí Vocês estão certos Todo mundo tem que levar O pão de cada dia Pra casa Tem que sustentar a família Mas o cara Ele Ele Assume um compromisso E não vai Eu já tive A triste experiência De motoboy Falar que vem na sexta Vem no sábado E não vem Chega 4 horas da tarde O cara me liga Fala que furou o pneu São 4 horas da tarde Pô A pizzaria abre às 6 Aí o cara fala Que não vai conseguir vir Porque furou o pneu Essas são as mais diversas Das desculpas E hoje em dia Motoboy tá matando o pai Tá matando o mãe Tá matando o tio Quando não Agora é coronavírus Os caras Os caras tem Desculpa pra tudo Muita desculpa Nessa função E pior Quando o cara Vem E você Sente uma certa Confiança nele Tipo Se você convida ele Pra vir no final de semana Ele vem na sexta Vem no sábado Vem no domingo E na outra semana O cara já te dá uma mancada Ou se já chega 15 minutos atrasado Até 15 minutos atrasado Beleza Mas o cara chega 20 minutos 30 minutos 50 minutos A hora dele É pra chegar 18 horas Aí chega 10 pras 7 7 horas Isso com o tempo Pode prejudicar Certo E outra Uma laranja Uma laranja podre Apodrece as outras Porque se você Impõe Você dona Impõe Pros seus colaboradores Motoboy Tem que chegar Às 18 horas E um chega Às 18 O outro Chega Às 18 E 15 O outro Chega Às 10 Pras 7 Os outros Vai achar Que quem Chega Às 6 Tem o mesmo Direito Do que Chegou Às 10 Pras 7 Aí já Começa A criar Um conflito Ali entre Eles Mesmo E depois Isso Vem dar Uma dor De cabeça Pra você Ainda Assim Em questão De horário Dá uma Segunda Chance Mas Em contrapartida Se o cara Faltar Eu tenho Comigo Antes Tarde do que Nunca É melhor o cara Der uma atrasadinha E vir Do que ele faltar Eu já tive a triste Experiência Do cara Faltar No sábado Faltou no sábado O que é sagrado Pra quem Tem pizzaria Sabe que Se sábado e domingo Principalmente no sábado É sagrado Pra quem é dono de pizzaria Eu corto Infelizmente Não tem como você Manter um colaborador Desse Que Que não tem A responsabilidade De vir trabalhar E o pior Eu quando eu preciso De motoboy Eu faço Publicações No facebook E vou falar Pra vocês É uma dificuldade Tremenda E não é por conta Ah você paga pouco Você paga y Você paga n Entendeu A dificuldade é grande Porque Muitas pessoas Querem Trabalhar Se intitulam De motoboy Aí Dizem que vem Por exemplo A maioria das vezes Quando a minha acontece Que eu preciso De um motoboy extra Eu chamo dois Pra vir um E as vezes Quando eu chamo dois Não vem nenhum Acreditem em vocês Eu tenho essa dificuldade Aqui E eu acredito Que muitos de vocês Que foram donos de pizzaria Já teve essa experiência E continuam tendo E irão ter Bastante dessa experiência Se você já teve Se você já teve uma experiência Um de sabor desse Deixa aí nos comentários Tá Então eu uso Essa estratégia Quando eu preciso De um motoboy extra Que eu faço Essa publicação No facebook Eu já prefiro Fechar com dois motoboy Porque quase 90% De certeza Que um dele Não vem Talvez nenhum Dos dois Venha Eu já tive Essa tristeza De chamar dois Na esperança De pelo menos um Vim E nenhum Dos dois Vim Certo Vida segue Bloqueia Bloqueia No celular Vida segue Então pessoal Essas são as dificuldades As maiores dificuldades Encontradas Na mão de obra É motoboy E pizzaiolo O pizzaiolo Hoje em dia Eu já não tenho Mais essa dor de cabeça Porque eu já desisti Felizmente Pizzaiolo Mais velho Eu não Não chamo Nem pra fazer Freelance comigo Eu prefiro convidar Um cabaço Moleque novo De 20 18 anos Que quer trabalhar Dentro da cozinha Eu ensino ele Em um dia Dois dias Ele já sabe fazer tudo Não vai ter agilidade Mas ele já vai saber fazer Tá É Aqui como eu tenho Um cardápio já Por ordem de montagem Tem um porcionamento Em um dia Dois o cara já pega A mãe E já começa a engatinhar Ele não vai ter agilidade De montar rápido Mas ele já vai começar É Produzir sozinho É Mais um detalhe E motoboy Quando você for contratar Precisar de um freelancer Sempre questiona Se ele tem capa de chuva Nesse Nesse quesito Você questionando Se ele tem capa de chuva Você já vai saber Se ele realmente É um motoboy Ou se ele é apenas Um esporádico Na profissão E se você Se sentir Confortável Em convidar um cara Que não tem capa de chuva Ou se não Você tem uma capa de chuva Extra na sua loja Aí você convida o cara Mas se ele não tiver Capa de chuva Provavelmente Ele não é motoboy De categoria Categoria Quando eu falo É motoboy mesmo De carteira registrada Que já trabalhou com motoboy E é a profissão dele Como eu sou Motoboy Fui motoboy de carteira Há muitos anos E eu tenho isso comigo E isso é um motoboy Cauteloso Certo? E pelo menos GPS Eu já tive a tristeza Também de motoboy Vim Não conhecer a cidade Não ter capa de chuva E você perguntar E perguntar se ele tinha GPS Não tinha celular também A esposa Que fechou comigo Que pediu pra ele vir E ele não tinha A capa de chuva Muitas das vezes O motoboy É o máximo Dos problemas Eu sei que Muitas pessoas Têm muitas dificuldades Eu já passei Por muita dificuldade também Vou contar uma história aqui Vai dar uma prolongadinha No vídeo aí Mas eu vou contar essa história Um belo dia Eu tava precisando De um motoboy Aí a mulher dele Que tava conversando comigo Como se fosse ele Pro meu marido e tal Beleza Aí fechei com ele Aí eu tô Eu tô localizado Numa região assim Próximo da área central E esse companheiro Tava uns 10km Aqui da minha loja Certo? Aí porventura Começou a fechar o tempo Perguntei se tem capa de chuva Ele falou Não, não tem Mas posso arrumar Aí ele perguntou Qual que é o endereço da loja Aí eu falei Ele falou Mano, eu tô sem gasolina Aí eu pensei comigo Como que um motoboy Tá sem gasolina? Então eu já tiro por isso Se o cara não é motoboy Porque se o cara realmente Depende da profissão Ele não fica sem gasolina E mesmo que ele Tivesse sem gasolina É... Eu ainda falei pra ele Pode vir que eu te dou 10zão Pra você colocar gasolina Pra você trabalhar à noite Aí ele falou Mano, a gasolina que eu tenho Não chega aí Eu falei Então felizmente Pode ficar por aí mesmo Aí aconteceu o que? O cara acabou ocupando o meu tempo Eu não consegui encontrar outra pessoa E acabei passando a noite Com um déficit de um motoboy Por conta desse companheiro E sempre acontece isso Tá? Então eu espero que tudo que eu falei aqui Compartilhei com vocês Sirvam de lição aí De experiência Quando vocês forem contratar Motoboy freelancer Tenha a plena convicção De que é bem provável Que ele venha a faltar Com vocês Ainda mais quando é a primeira vez É... Eu tenho... Eu uso da estratégia Se eu preciso de um motoboy Pra sexta, sábado e domingo Eu já lanço a publicação na quinta Cedo E se aparece alguém Eu já mando ele vir na quinta Mesmo que eu não precise Só pra eu me ver Se ele vai ter realmente a honra de vir Se ele vir Eu acredito que ele vai vir Os outros dias, né? Que eu convido a ele Então essa... É o... O Reboleixo aí Do nosso segmento pizzaria Beleza? Então Vou ficando por aqui Espero que tenha Clareado um pouco A mente de vocês A respeito dos problemas Dessas funções Do nosso setor E até mais, pessoal Valeu! Tchau! 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 Tchau!